Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater mais um papo com vocês a respeito da OLED C2 Televisão que eu fiz um vídeo aí, poucos vídeos atrás Comprei a televisão no ano passado Para poder usar aqui como monitor e também como televisão para jogar E descobri um problema 4 dias, 5 dias, sei lá Antes de terminar a garantia da televisão Acionei a garantia e fui pessimamente atendido pelos técnicos Não da terceirizada que vieram aqui, porque esses constataram o problema Mas os técnicos da LG que exigiram que os técnicos da autorizada Conseguissem reproduzir o problema para eles através de uma câmera de celular O que é simplesmente bizarro e eu nunca tinha visto nada desse tipo Eles só conseguiriam constatar algum problema Como por exemplo um problema de burn-in, que é o caso da minha televisão Se fosse uma coisa muito grotesca Então aí sim eles conseguiriam ver uma mancha na tela e tal Mas como no caso da minha é uma coisa muito leve Muito leve mesmo Porém foi constatado pelos técnicos da terceirizada Os caras não conseguiram reproduzir, não conseguiram ver E eles acabaram fechando o meu chamado e eu fiquei sem garantia Bom, o canal Escolha Certo, que é um canal que eu também acompanhei Também vi os reviews dele das televisões OLED Vi ele falando da garantia, vi ele falando do burn-in Assim como outros canais, também canais internacionais Eu decidi pesquisar bastante antes de colocar uma TV OLED como monitor Porém, eu sempre quis trazer um review mais honesto possível Para o meu público aqui do canal Então por exemplo, como é que eu posso comprar uma televisão Que custa hoje e você não encontra mais a C2 Você encontra a C3 que é 5 mil e pouco Modelo de 42 polegadas Como é que eu vou comprar uma televisão dessa? Eu vou botar aqui Eu vou falar para a galera maravilhas da televisão Porque a televisão é simplesmente incrível Como monitor, é o melhor monitor que você pode usar sem sombra de dúvidas Aliás, é bom deixar claro aqui Qualquer televisão, essa é a minha opinião Tudo que eu já vi de monitor, já testei Qualquer televisão hoje LG, Samsung, de 43 polegadas É um tamanho excelente para você usar A 1 metro de você, 90 centímetros, 80 centímetros Ah, vai ficar uma luz imensa na tua cara Não, 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 besteira Não vai, você diminui o brilho ali Vai ficar perfeito Qualquer televisão dessas que tenha, sei lá Caso você queira 120 ou 144 Hz Vai ser melhor do que esses monitores terríveis Gamer remarcados que estão vindo para o Brasil Beleza? Estamos entendidos? Se você quiser uma televisão Tem lá no nosso site, lá RBStory Tem lá na Amazon Entra no link aí Se você quiser ajudar o canal Ah, Baltar, mas você está falando isso que você está vendendo Eu também vendo monitor Mas eu estou falando a minha opinião O que eu acho E bom, eu decidi comprar essa televisão Primeiro porque a QN90B, ela veio com problema Deu um problema lá Já que eu tinha que devolver, eu falei Não, cara Eu já vi no shopping Que a qualidade da OLED é muito melhor Principalmente para usar como monitor Então eu vou de OLED Só que eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar essa televisão aqui Como se eu fosse o pai da televisão Como se eu fosse um, caraca, uma babá Que tem que ficar tomando conta ali da criança Porque senão a criança se mata Tá ligado? Eu vou comprar essa televisão aqui E vou usar a televisão de peito aberto Porque aí a galera que acompanha as lives do meu canal Vai estar ali sempre atualizado Porque eu estou sempre falando de um monte de coisa O pessoal sempre pergunta Baltar, como é que está a televisão? Como é que está? Deu burn in? Não sei o que E eu poderia trazer uma coisa mais real para a galera Do que simplesmente pegar a televisão Colocar aqui Ficar embasbacado com a imagem Porque é realmente impressionante Para você jogar Para você trabalhar Para você ver filme Cara, é absurdo É absurdo E com certeza absoluta Não perde para nenhum monitor OLED Que você vê Até porque é a LG que fabrica A maioria dos painéis, né? Então, ao invés de você pagar 10 mil no monitor OLED Desses aí 34 polegadas 27 polegadas Você compra uma trolha Desse tamanho aqui Que é sensacional E para você trabalhar Para tudo Programar Qualquer coisa Essa é a melhor que você pode A melhor televisão O melhor monitor É uma televisão Então eu decidi comprar E usar de peito aberto Mas não Como as pessoas falaram Nos comentários aqui Do meu canal E também lá do Escolha Certo Eu não usei a televisão Igual um aborígene, não Né? O pessoal, pô A pessoa, caraca O cara não sabe usar uma televisão Né? Como se você tivesse que ter Algum curso técnico Alguma coisa assim Para você simplesmente usar uma televisão Plugar e usar É muito ruim Você ter que ficar se preocupando Pô, eu comprei a parada aqui E eu vou ficar me preocupando Se vai dar problema ou não Aí eu saio Aí tem que botar o descanso de tela Aí a barra do Windows tem que fechar Aí o papel de parede Ele tem que ser todo preto Ou ele tem que ficar Um papel de parede Que fica se mexendo Cara, eu falei com a galera Pessoal, eu vou comprar E não vou fazer nada disso Eu vou usar Como se usa um monitor comum Comum E como é que se usa um monitor comum Que está a um metro de distância Eu não jogo Eu não jogo não Jogar eu jogo com brilho no máximo Mas eu não uso um monitor no desktop O dia inteiro Com brilho no máximo Como ouvi muita gente falando Então o brilho da minha televisão aqui Geralmente no desktop é 50 50, 60 Alguma coisa assim E pelo que eu vi na internet As pessoas recomendam ali Para você fugir do burn-in No mínimo 80 Né? 80 você já está tranquilo Ali que você não vai ter problema de burn-in Então eu usei a televisão De uma forma Eu tomei cuidados Óbvio com a televisão Por exemplo Se eu for sair Muito tempo Ah, quanto tempo? Uns 5 minutos Vou sair aqui 5 minutos? 10 minutos? Ou eu boto um vídeo inteiro no YouTube Né? Rodando Ou eu desligo a televisão Eu sempre tomei esses cuidados Mas nada Psicopata Entendeu? Eu queria ter o uso O mais normal possível Mais próximo de um usuário comum É o cara que compra uma televisão Ah, vou usar essa televisão aqui Como monitor E vamos ver o que pode acontecer Era exatamente isso E eu vi gente também Que eu não entendo por que Né? Quando as pessoas falam esse tipo de coisa Elas falam mais sobre elas Do que sobre Por exemplo Nesse caso Eu Eu vi várias pessoas dizendo assim Ah, o cara descobriu O burn-in 3 dias antes da garantia Vamos lá Primeiro Eu não tenho necessidade nenhuma De tentar dar golpe Em ninguém Se eu quiser comprar uma frota De televisão OLED Eu compro 50 televisões OLED E bota aqui Só que eu não vou fazer isso Porque eu não sou retardado mental Eu não procurei Problemas na televisão Em momento algum Momento algum Eu fiquei com a televisão aqui Um ano E a única vez Que a televisão apresentou Um probleminha Foi Eu cheguei Deu uma festa Liguei o monitor Pra ver não sei o que E tinha um dead pixel Eu fiquei Falei Porra, não acredito Cara Dead pixel Principalmente um dead pixel Né? Porque Eu não sei como é que tá Hoje em dia Mas antes Teve uma época aí Que as empresas falavam assim Não, pra você trocar Uma televisão Com dead pixel Tem que ter no mínimo 3 Se a probabilidade de vir 1 É muito pequena Vir 2 ou 3 É muito difícil Né? E a televisão da Samsung Veio 3 dead pixel Né? Mas se tivesse um dead pixel Ia ser uma dor de cabeça Pra eu conseguir trocar Acredito eu Principalmente Depois que eu vi Essa garantia da LG Aí, né? Eu acredito que eu nem conseguiria Trocar isso daí Os caras iam falar Que é característica do painel E eu usei o próprio software Da televisão Que ele faz um refresh Né? Nos Nos pixels da televisão E ele consertou Né? Ele consertou o dead pixel Uma coisa incrível Que não existe Em monitores LCD comum Deu o dead pixel? Chora Não adianta ficar Insightzinho aí Piscando Ah, tudo besteira Tudo pra ganhar visualização De não vai resolver Nada Né? Então Eu não procurei Problemas na televisão Mas eu acabei Vendo Jogando Final Fantasy Né? Eu tava aqui em live Com a galera E eu falei assim Pessoal, tô vendo uma mancha aqui A live tá gravada aí Eu não lembro Acho que a gente tava na padaria Lá do Final Fantasy Do Final Fantasy Rebirth Eu vi uma mancha aqui Estranha E eu nunca tinha percebido Essa mancha No desktop Ou qualquer outra coisa Só ali No Final Fantasy Eu pensei que Eu torci Pra que fosse Uma mancha do jogo Alguma coisa O gráfico tava terrível, né? Eu pensei que fosse Alguma coisa do jogo Aí eu falei com a galera Falei, galera Vi uma mancha aqui e tal Aí, pô Peguei Falei assim Não, eu preciso ver Se essa porra é um problema É um burn-in, né? Porque a minha ideia Foi comprar a televisão Pra que se a televisão Desse algum problema Que pudesse acontecer Também com alguém Que segue o canal E que poderia ter sido Influenciado por mim Pra comprar uma televisão dessa Eu teria que passar pro cara Então eu abri o Windows Entrei lá no TFT Teste E concluí Que tinha uma marca ali E era uma marca De barra de navegador Algumas marcas De barra de navegador Porque eu nunca uso No tamanho padrão, né? Então Eu pensei assim Porra, beleza Tem aqui um problema É muito difícil de ver Na minha opinião Eu vi Porque eu sou chato Pra c... A minha esposa Viu Porque eu mostrei pra ela E os técnicos viram Porque eu falei Ó, tá aqui O cara é realmente Tá aqui Mas se você tiver usando Qualquer... Qualquer coisa Desktop Você não vai ver Filme Você não vai ver Jogo Muito difícil Muito difícil Eu consegui ver no céu Ali do Final Fantasy Então eu entrei em contato Com a garantia da LG Eu procurei, né? A... A nota da Amazon E falei assim Pô, faltam três dias, cara Vou ver no que vai dar Vai que os caras trocam E aí eu poderia chegar aqui Pra galera e falar Pessoal Olha só Comprei a OLED C2 Usei de peito aberto Né? O problema que apareceu Na televisão Onde todo mundo Pensaria Ah, balta Ah, vai dar burn-in Aonde? Ah, vai dar burn-in Na barra do Windows Não foi Não deu burn-in Na barra do Windows Ah, vai dar burn-in Na lixeira Porque a lixeira Ficou ali Um ano inteiro Né? Praticamente televisão ligada Quase 24 horas Por dia 24 horas por dia não Eu uso muito Mas muito Eu nem... Acho que dá até pra ver Quantas horas aqui, né? Tem bastante horas de uso A televisão Mas foi aqui Na lixeira do Windows Não A lixeira tá perfeita, cara Perfeito, perfeito, perfeito Então, o que aconteceu comigo É... Eu acredito que tenha sido É... Eu não sei, cara Mas eu acho que foi um azar Grande, né? Porque tem coisas aqui na tela Que poderiam ficar retidos Muito mais do que a barra do navegador Na minha opinião Até porque a barra do navegador Eu tô sempre mexendo, né? Então, foi algum... Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi Aconteceu Se tivesse acontecido Num cantinho da tela Eu não ia ter percebido Eu percebi porque Quando eu mexia a câmera pra cima Assim, eu vi uma... A sombra, né? Aí eu falei Pô, tem alguma coisa estranha aqui, né? Aí eu fui ver E realmente era Então, eu não deixaria de comprar Vamos lá Depois que você usa uma televisão dessa Cara, não dá pra você voltar Pra uma televisão comum Pelo menos pra mim Não dá pra eu voltar Pra um monitor comum, né? Monitor Eu voltaria somente Trocaria esse monitor aqui Por aquele Da Corsair lá de 45, né? Mas eu não uso um monitor de 45 Porque o Playstation não tem outra wide Então, eu odeio jogar com barra Nada disso Então, pra mim Essa aqui é perfeita 42 polegadas É perfeito Eu compraria Outra televisão OLED Provavelmente da LG mesmo Por quê? Porque você não tem como fugir, cara É LG ou é Samsung É TCL Não faz Eu compraria a mais barata de todas, né? Com 120 reais aí Porque eu acredito Que todas elas devem ser muito Próximas em qualidade E eu tomaria Alguns cuidados a mais Talvez, né? Por exemplo Uma coisa que você pode fazer É... A cada, sei lá Três minutos de tela parada Você pode botar uma proteção de tela Você pode desligar a televisão Você pode fazer algumas coisinhas assim Mas, cara Eu não acho Que tenha sido mau uso, não Eu acredito que tenha sido mais Não sei Talvez azar, cara Talvez azar Porque, é... Você conseguir fazer uma marca Com a barra do navegador É complicado, né? Não sei se, por exemplo O centro da tela Ah, eu tô com o telefone da Blackview aqui Que pode... Que tem FLIR, né? Agora, né? Vou fazer o vídeo lá pro RB Computer Talvez no centro da tela Seja mais quente Do que nos cantos Do que nas bordas Então, o... A lixeira não marcou E a parte de baixo aqui Não marcou Eu, sinceramente, não sei Mas eu me senti na obrigação De tentar trazer aqui Um review Que vai ser o mais próximo possível Da realidade de um cara Eu não usei a televisão Igual um psicopata Um aborígena Com a televisão 100% do brilho O tempo inteiro Com imagens super estáticas Não, né? O navegador As barras estão sempre andando Né? Estão sempre mudando A televisão tá com todas as... As features de... Proteção de burn-in ligadas E outra coisa Se eu chegar aqui Se eu fosse um filho da puta, né? Tem muita gente aí que é Se você vender essa televisão aqui A pessoa não vai ver Não vai ver Talvez até se eu botar A tela branca aqui O cara não... O cara vai ter dificuldade De enxergar isso Só que eu sou um cara Chato pra c... E assim como eu, né? Chatice atrás chatice O público aqui do canal É chato pra cacete E você comprar uma televisão Por 5 mil reais E apresentar Um probleminha Que seja Na minha opinião Qualquer coisa Que a televisão Vá apresentar Cara, você tem que ter A garantia de prontidão Como é que é a garantia? Tira uma e bota outra Essa p... Ixo pra eles Tira uma e bota outra Pra mim a garantia Tinha que ser assim O cara vem aqui O técnico constatou o problema Sim Tira e bota outra Acabou E eu vi muita gente É... Defendendo Ah, mas ele não usou direito Ah, mas não sei o que Cara, pelo amor de Deus Né? A gente paga muito caro Pra... Por uma parada Que é quase descartável Né? Porque... O seguinte O Burn-in Ele não é um... Um dead pixel Por exemplo Um dead pixel Ele aparece ali Você não sabe se vai dar outro Não tem como você saber O Burn-in Ele é uma coisa Que vai piorando com o tempo Né? Porque os pixels Eles vão ficando gastos Né? Com o tempo Tem muita gente aí falando Pô, eu tô com dois anos Com uma televisão Eu não tive problema nenhum Ah, eu tô três anos Com uma OLED Eu não tive problema nenhum Eu trouxe aqui É... O meu primo Que teve vários problemas Com televisão OLED E o que que ele faz? Ele vende Mais barato E compra outra Né? Eu poderia que vendesse Essa aqui E comprar a C3 Só que eu tô trazendo Pra galera Ó galera Comigo aconteceu Se pra você É complicado Você porra Chegar ali Dá 5 mil Numa televisão Que pode aparecer Um problema E você não é tão Assim Ah porra A mini LED Da Samsung Eu acho que Eu ficaria Mais tranquilo Porque é menos Passível de dar Um problema desse Né? Então vai de Samsung Né? Vai de Samsung Também é uma televisão Muito boa Mas pra usar Como monitor Aqui Cara Pô Isso aqui Cara É Como eu falei O único problema Entre aspas Dessa televisão Que tem muita gente Que prefere É o monitor É a tela Glossy Né? A tela É brilhosa Eu preferia A tela Antireflexiva Né? E tem até Como você comprar Lá um Negocinho Botar e tal Então pessoal É Cara Eu reclamei lá No consumidor.org Eu tô fazendo de tudo Pra não entrar na justiça Contra a LG Até porque Vamos lá Eu não sei Se isso seria Correto da minha parte Por quê? Cara É uma parada Muito pequena Tudo bem Pode crescer Né? Pode ficar pior Mas é uma parada Muito pequena E que não atrapalharia 99% das pessoas Mas Está ali Foi constatado Pelos técnicos Da LG E Você ganhar dinheiro É Botar danos morais E tal Eu acho que seria Eu preferia que a LG Falasse Reconhecesse Olha só A Isoled Tem esse problema Né? Ou então falar assim Olha Não recomendamos Que você use Essa televisão Como monitor Né? Ou Colocasse assim Não cobrimos Garantia De burn-in Só se for uma coisa Muito grotesca Colocasse alguma coisa Pra que as pessoas Ficassem Cientes Daquilo que elas estão comprando Porque É uma coisa Muito nebulosa A garantia aqui no Brasil Já é uma coisa complicada Então Ou então No caso Aumentar essa garantia Pra 3 anos Qual o problema? Se você comprou uma televisão Provavelmente você vai ficar com ela Em mais de 3 anos Acredito eu Você não vai ficar trocando de televisão É de ano em ano Quando sai lançamento Então Se a empresa Garante Que aquilo ali Vai funcionar 3 anos Por que não dá 3 anos de garantia? Qual o problema nisso? Tem tanta coisa Que se eu vendo uma parada Que eu sei que vai dar Teve um maluco Que fez um trabalho Aqui no meu carro Do farol Ele fez uma limpeza Lá no farol do carro Que tava muito Marcado E eu falei assim Pô E tu dá garantia disso aí? Ele deu um ano de garantia Eu falei assim Pô Mas um ano Eu não sei nem se eu vou conseguir Te achar de novo Não, não Eu dou um ano Porque eu sei que Você não vai ter problema Você não vai voltar A ficar amarelado o farol Tipo assim O cara certifica De que o serviço dele Tá funcionando Já tem aí Sei lá 5 meses que eu fiz Aí o farol do carro Tá perfeito Entendeu? Então É Você comprar uma parada De uma empresa gigantesca E você ficar com medo De usar a televisão Cara Com medo Eu digo isso Porque muitas vezes assim Eu já saí Cara Esqueci a televisão ligada Porque é óbvio Que eu não quero que dê problema Eu não quero que dê problema Eu não comprei a televisão Pra mostrar pra galera Que teria problema Eu comprei a televisão Pra depois de um tempo Eu falar assim Ó galera Essa televisão aqui É incrível Né Falar os prós E os contras Os contras O contra Foi exatamente aquilo Que eu temia Né Apareceu Uma Uma pequena mancha Não atrapalha Noventa e nove por cento Das pessoas Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar Só que a minha atrapalha Né A minha atrapalha Quando eu tô jogando ali Porra Eu olho Aquela porra Olha pra mim Né Então é realmente complicado E também O fato de você Se sentir passado Pra trás Né E outra coisa Maltratado Né Porque o cara Foi muito grosso Os dois atendentes da LG Foram muito grossos O cara poderia falar assim Pra mim Olha só Fulano Eu entendo que não tá A gente não tá conseguindo ver Tem dois técnicos aí Vamos fazer o seguinte Vamos remover essa televisão E vamos mandar Essa televisão Lá pro Pra LG Investigar O cara poderia ter falado isso Ou então o cara poderia ter falado assim Olha cara Como não tá dando pra eu ver aqui Eu acredito que seja uma coisa Muito leve Né E nesse caso Seria prejudicial Pra LG Dar esse tipo de garantia Porque é algo que não atrapalha Em 99% dos casos Então se o cara chegasse pra mim E o cara fosse Pô É Cordial comigo Né Falar assim Pô Fica complicado Porque se aparecer um Sei lá Não sei Parece um negocinho ali No canto da tela Assim Um negocinho um pouco mais escuro O cara vai querer trocar a televisão Não sei Eu acho que tem várias formas De conversar O cara poderia ter falado Olha É uma coisa Que eu não tô conseguindo enxergar Mas a gente pode tentar Levar isso pra frente Pra trocar pra você Você vai ficar sem a televisão aí É A gente vai ter que averiguar Aqui Mas não Os caras foram Extremamente grossos Extremamente grossos Tô vendo nada Não Não tô vendo nada Eu tenho que ver Não adianta vocês verem Eu que tenho que ver aqui Falando com os outros técnicos Né Então cara É complicado Eu acho que tudo se resolve Na conversa Eu poderia chegar pra alguém Conhecido E falar assim Pô Quer uma televisão OLED? Tô te passando isso aqui Por metade do preço Por quê? Porque tá com essa porrinha aqui Aí o cara fala Tá com o quê? Tá com nada cara Tá com porra nenhuma Não vai ver Não vai ver Mas Está Pode crescer Pode ser que isso incomode Você Pode ser que isso não te incomode Pode ser que você não venha a ter Absolutamente nada Como por exemplo Nos lugares mais prováveis Eu não tive nenhum problema Né E outra coisa Se você for uma pessoa normal Não vai te atrapalhar Vai atrapalhar se você for meio maluco Que nem eu Agora Não duvide das pessoas Porque Pô Pelo amor de Deus Quando você tá fazendo esse tipo de coisa Esse tipo de comentário Você tá falando mais de você Do que dos outros Beleza? Então eu agradeço aí Ao canal Escolha Certo Por ter tratado desse tema aí Porque é um tema Muito complicado Muito complicado Eu acho que as pessoas Tinham que lutar assim Por 3 anos de garantia Ele até comentou no vídeo Que a Samsung Quando ela tinha a televisão Que é LED A mini LED Ela ficava assim A gente dá 10 anos de garantia Contra a burn-in Por quê? Porque eles sabem que não dá burn-in Na televisão mini LED Ou é muito difícil Até dá Muito, muito difícil E no caso da OLED Da LG Era um problema crônico Então eles colocaram Essa parada 10 anos de garantia Contra a burn-in E agora ele falou Como a Samsung Tá lançando as televisões OLED Eles 10 anos Some com esse marketing nosso Quer dizer Porque eles sabem Que a televisão deles Também é propícia A dar burn-in Então pessoal É isso aí Estão sendo feitos Muitos estudos A respeito do Do que acaba provocando Burn-in Na televisão E eu vi que Os pesquisadores Acham que é o LED azul E eles estão tentando Fazer algum tipo De LED diferente Pra que Isso não aconteça E seria Cara Um sonho Assim Você ter uma televisão OLED Sem esse problema De burn-in E olha só Mais uma vez Eu Se eu fosse trocar Essa televisão Aqui Seria igual Uma LED malandro Mesmo Eu iria pra outra OLED Da LG É o que tem É o que tem Um grande abraço Nós estamos juntos E até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri